E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vim fazer um book haul, que é nada mais, nada menos do que mostrar os livros novos que eu tenho na minha estante. Alguns deles eu ganhei de aniversário e outros eu comprei ao longo desses dois meses. Acho que foi dois meses, provavelmente. Então eu vim mostrar pra vocês e ainda contar pra vocês algumas expectativas que eu tenho desse segundo semestre, o que eu quero fazer aqui no canal, enfim. Então, antes de começar esse vídeo, já rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, você clica em se inscrever. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse daqui. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, a minha rotina, as minhas leituras, o que eu tô lendo no momento, interagir e tudo mais, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição, beleza? Bora pro book haul de hoje que tem muita coisa, como vocês podem ver, pra eu mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu quero mostrar é o maior deles. Ele compõe a minha estante aqui, só que eu tirei ele justamente pra mostrar. Eu não achava que ele era tão grande assim. Como vocês sabem, né, eu tenho os três livros ilustrados aqui, ó, de Harry Potter. E só faltava o quarto livro, então a Mayara me deu de aniversário. Ai, é muito pesado, olha. Mas ele é muito lindo, é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ele tem essa jacket aqui, né, que na verdade o livro ele é de tecido por dentro. Pra ver, ó. Ela sai e aí ele é todo azul, tá vendo? Ai, tá acabando a bateria, eu não acredito. Pera aí, Henrique. O livro tem essa jacket aqui, que é o desenho ilustrado já. E aí aqui dentro que ela é de uma determinada cor. Esse daqui é azul marinho lindo, inclusive. E ele é muito grosso, olha isso. Enorme, gente, enorme. Mas eu queria muito desde sempre, porque eu dei o Cálice de Fogo pra ela de aniversário, inclusive. E eu não tinha, então eu tô mega feliz com esse daqui, ele é muito lindo. Eu amo. Ah, se você quiser ver por dentro dos outros livros, dos dois primeiros, inclusive. Eu fiz um vídeo de unboxing aqui, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. E eu vou fazer agora um vídeo mostrando dentro, ilustrado do Cálice de Fogo. E também de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, beleza? Vamos começar pra esse grande bucal que... Ai, nossa, pesado. Tem os livros, gente, eu não vou levantar não. Vou ficar aqui. Tá ótimo. Bom, o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, que é Você Ligou para o Sam. Que é um livro que eu comprei por indicação mesmo. Eu vi uma youtuber, a Kabuki TV, sabe? Eu gosto muito das indicações dela. E eu comprei justamente porque ela falou que era muito bom. É um livro que lida muito com o luto. Eu fiquei muito chocada porque ele realmente é um luto do começo ao fim, a história se baseia nisso, né? É a história de um casal, que é o Sam e a Julie. Eles são adolescentes, eles vivem na mesma cidade pequena ali do interior dos Estados Unidos. E o Sam acaba sofrendo um acidente de carro e ele morre. E aí, desde o começo, a gente já vê algumas lembranças que a Julie tem com ele. Justamente nesse momento de luto pós-morte, né? Até porque, se eu não me engano, faz umas duas semanas da morte dele. E a Julie, ela fica relembrando essas coisas e ela não lida muito bem com o luto. É aquela pessoa que ela ficou revoltada, sabe? Então, ela não foi no velório dele, ela não prestou homenagem pra ele, ela não falou com a família dele. Ela tá jogando todas as coisas que ela tem dele fora. Porque ela não quer lembrar dele, porque isso machuca muito ela. Então, ela tá passando por esse momento de transição, de aceitação do luto. Ela até briga com uma prima dele que, inclusive, tava querendo ajudar ela, tava querendo falar sobre isso. Mas, enfim, a gente sabe que cada pessoa lida com o luto de uma maneira, né? E ela tava lidando dessa forma. Só que aí, de repente, ela tem um surto de consciência e ela se sente muito culpada por não ter feito nada, por não ter ido no velório, por não ter visitado ele depois de ele ter morrido e tudo mais. E ela acaba, assim, entrando em devaneio. Ela sai na chuva correndo, vai até o cemitério. E quando ela chega lá, num surto, assim, ela liga pra ele, pro celular dele. Talvez só pra ouvir a voz dele na caixa postal e tudo mais. Só que ele atende. Ele atende e interage com ela e fala Júlia, você tá bem? E conversa com ela, responde as perguntas dela. E aí, as coisas começam a ficar muito estranhas, né? Porque ela acha que ela tá ficando louca, mas ele fala que ela não tá. E aí, eles começam a conversar e relembrar algumas coisas. Eu tô na metade do livro, ainda não sei qual é o desenrolar dele. Mas, eu tô gostando muito. E eu acho que é um livro, assim, muito intenso desde o começo. Porque liga a gente numa parte em que eu acho que todo mundo deve ter perdido alguém especial. Que gostaria de fazer essa ligação e que gostaria de falar as coisas pra pessoa. E ver tudo isso em diálogos acontecendo aqui é uma coisa muito intensa, assim. Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu pego o livro pra ler. Mas, assim, é um chorar meio saudoso, sabe? Não é uma coisa triste, triste. É uma coisa saudosa. E tá sendo muito bom. Eu tô gravando vlog de leitura desse livro aqui. Então, já se inscreve no canal pra não perder o dia que eu soltar esse vlog de leitura. Eu tô colocando todas as minhas reações e tudo mais. E eu vou fazer uma parte com spoilers e sem spoilers pra vocês. O próximo livro é esse aqui. Que é Os Quatro Ventos, da Cristina Hanna. E eu confesso pra vocês que, nesse caso, eu comprei totalmente por indicação também. Que eu vi a Paola Alexandra falando dele, se eu não me engano. E eu amei que ela falou que é um dos mais incríveis livros que ela já leu e tudo mais. Outras amigas minhas também, leitoras, me indicaram esse livro. Só que eu faço questão de não ler a sinopse antes, sabe? De não saber nada sobre o livro antes. Esse é um dos livros que eu não quero ver a sinopse antes. Porque eu quero, tipo, pegar toda a essência do livro pela primeira vez. Sem ler nada, sem saber do que se trata e tudo mais. Eu gosto de fazer isso, me julguem. Não sei se alguém gosta de fazer isso também. Se você gosta, deixa um like e comenta aqui. E esse foi um dos que eu comprei. Mas eu sei que ele tá sendo muito, 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 muito bem falado aí no Book Talk. Então, eu quero muito ler. E ele é lindo também, ó. Vale muito a pena. Ah, quero lembrar vocês que todos esses livros que eu falar aqui hoje, eles vão estar aqui na descrição com o link direto pra vocês comprarem, tá? Use o link e apoie o canal. Bom, o próximo que eu comprei é esse aqui, Tempestades do Sul. Eu comprei esse final de semana, inclusive. Eu comprei por conta de uma menina que eu sigo no Instagram. Eu nem sei o arroba dela. Eu vou deixar pro Henrique colocar aí pra vocês o arroba dela. E ela tem um perfil literário também, de Instagram. E ela tava postando várias frases desse livro. Várias frases de diálogos e tudo mais. Nada com spoiler, obviamente. Mas vários, assim, vários quotes, sabe? Que é como falam, né? E eu fiquei enlouquecida pra conhecer esse livro. Porque eu gostei de todos os quotes que ela colocou de Tempestades do Sul. Era assim, ela colocava ali a frase toda grifadinha. Aí eu ia pra ver qual que era o livro que ela tava... Que era? Era Tempestades do Sul. Era Tempestades do Sul sempre. Então eu comprei só por conta disso. Por conta dos quotes que eu vi no Instagram dela. Confesso pra vocês também que eu não sei bolhufas desse livro. E eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero ler pela primeira vez. Mas eu sei que essa autora aqui, ela tem outros livros também. O ABC do Amor, As Cartas que Escrevemos, No Ritmo do Amor. Eleonore Gray é a mesma autora. Ela tem a série dos elementos também. O ar que ele respira, a chama dentro de nós. Que eu tô louca pra ler. E esse daqui, se eu não me engano, é o primeiro livro. Que é Tempestades do Sul. Mas tem os outros livros da série. Que inclusive eu não achei. Não sei se esse aqui é um lançamento. Deve ser, né? Mas tem Luzes do Leste, Ondas do Oeste e Estrelas do Norte. É da Brittany... Brittany Sherry. Gente, eu tô muito, 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 muito ansiosa pra ler esse livro. Porque sério, os quotes... Ai! Eu amo romancezinho, gente. Próximo. Bom, esse daqui... Gente, eu sou totalmente influenciável. Como vocês podem ver. Porque todos esses foram de influência. Esse daqui também. Esse daqui é A Guerra da Papoula. Que inclusive é uma fantasia. Que eu vi muita gente falando. A Pam Gonçalves, inclusive, que eu adoro ela. Eu sempre sigo todos esses, gente. Eu amo. Ela fez um vlog de leitura sobre esse livro. E eu fiquei completamente curiosa pra ler e pra descobrir o que é e tal. Então eu comprei. Eu falei assim... Vamos! Vamos que é o momento. Comprei A Guerra da Papoula. É uma fantasia. Eu tô muito ansiosa, gente, pra ler. Uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos, segundo a revista Time. Olha bem pra minha cara. Que amo uma fantasia. Juro. Ai... Gente, aproveita pra deixar aí nos comentários qual desses você ficou com mais vontade de ler, tá? Ou qual desses você já leu? Qual vocês me indicam também? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bom, os outros livros que eu comprei são esses dois... Comprei não, né? Ganhei de aniversário esses dois calhamaços aqui. Eu tenho os livros de Trono de Vidro. Todos os primeiros. Mas faltavam esses dois. Que é Torre do Alvorecer e Reino de Cinza. Só faltavam os dois pra eu completar a série inteira. E como vocês sabem, está vindo vlog de Trono de Vidro por aí, meus amigos. Por isso, já se inscreve no canal. Temos os vlogs dos três primeiros livros. Que é A Lâmida da Assassina, Trono de Vidro e A Coroa da Meia-Noite. E em breve vai sair A Herdeira do Fogo. É o terceiro livro, né? Se eu não me engano. E já se inscreve no canal pra não perder. Porque eu tô ansiosa pra ler, inclusive. E vai continuar com esse projeto. Eu vou fazer mais rápido agora. Eu vou ler um seguido do outro. Porque... Porque sim. E é isso. Bom, e aí eu ganhei esses dois aqui de aniversário. Dois grandões, que eu adoro. Os próximos, eu comprei tudo no Prime Day. Porque eu falei... Cara, esse Prime Day tem que valer a pena. E aí eu aproveitei pra comprar quatro livros que são famosos no BookTok. Justamente porque eu quero fazer esse novo quadro aqui no canal. Que vai começar, inclusive, com... Você ligou para o Sam. Que é um quadro onde eu vou ler os livros mais hypados do momento, assim. E vou fazer um vlog de leitura. Parte com spoilers e parte com spoilers pra vocês. E aí eu já aproveitei, já comprei quatro livros de uma vez. Que é tudo que eu quero ler pra poder fazer esses vlogs, entendeu? Então o primeiro vai ser... Você ligou para o Sam. Mas a gente também tem Mil Beijos de um Garoto. Que eu já sei que eu vou chorar. Não precisa nem comentar que eu já sei que eu vou chorar. Se você acha que eu vou chorar, deixa um like nesse vídeo. Mil Beijos de um Garoto. Que eu comprei pra ler nesse projeto. Todas as Suas Imperfeições. Que é da Colin Hoover. Eu li recentemente. É assim que acaba. Tem vlog de leitura aqui no canal, inclusive. Eu vou deixar no card. E também na descrição pra vocês. E eu comprei Todas as Suas Imperfeições. Justamente porque tem muita gente falando bem dos livros da Colin Hoover pra mim. Eu sei que alguns deles tem algumas problemáticas. Mas eu gosto de ler pra ter minha opinião. Então, Colin Hoover, eu vou ler esse daqui. E eu gostei... Eu não sei se a de vocês é assim. E até tava conversando com a Mayara sobre isso. Que pode ter um porquê. Mas a capa desse livro aqui, ela parece papelão, sabe? Não é igual capa de livro normal. Ela parece um papelão, assim. E aí a Mayara falou que pode ser, tipo, por conta das imperfeições. Entendeu? Porque não é perfeito o livro. É imperfeito. De todas as suas imperfeições. Eu achei o máximo. Pode ter sido isso mesmo, né? Enfim, é isso. Eu comprei também esse livro aqui. Que tá bem famoso ultimamente no TikTok. Que é Uma Farsa de Amor na Espanha. Inclusive, tem o selinho aqui, Sensação do TikTok. Tô muito ansiosa pra ler esse livro. Até porque já me falaram que é um romance super gostosinho. E a gente sabe que um romance gostosinho... A gente precisa, né? Alguns momentos. E, inclusive, tem uma frase aqui no começo desse livro que é... Fingir estar apaixonada nunca foi tão gostoso. E eu adoro esses livros de fingir que tá apaixonada. E aí acaba se apaixonando, sabe? Ai, gente, olha. Eu pagaria pra viver um livro de romance desse. Eu pagaria. Juro por Deus. Pagaria. E, obviamente, que eu comprei A Hipótese do Amor. Que é um livro que literalmente explodiu, assim, no TikTok. Todo mundo tá falando de A Hipótese do Amor. Eu tô louca pra ler. Todo mundo tá falando sobre ser um romance gostoso. E que muita gente deu cinco estrelas pra ele. Mesmo sendo um romance, assim, meio... Romance, né? Porque, às vezes, a gente não dá cinco estrelas pra romance. Sei lá. Às vezes, tem que ser uma coisa um pouco mais complexa. Mas eu tô muito curiosa só pelo hype que foi criado em cima dele. Então, ó. Aguardem, porque eu tô louca pra ler. E, por último, eu recebi dois livros da Roco. Inclusive, eu renovei a minha parceria com a Roco agora, nesse ano. Tô mega feliz. Eu vou falar bastante de fantasia deles. Eu recebi dois livros deles, recentemente, que foi Reputação. Que até veio uns imãs super legais de colar a roupinha delas e tal. E eu fiquei muito curiosa pra ler. Ele parece ser um livro mais infanto-juvenil. Mas ele tem... Ai, gente. Imagina se eu vivesse numa galáxia. E aí, tipo... Ia passar várias naves. Ia ser muito mais legal se tu passar a ambulância. Enfim. Eu recebi esse daqui, Reputação. Eu gostei aqui da parte de trás do livro, porque já fala assim... Atenção. Esse livro contém... Usos impróprios de uma adega. Cavalheiros lindos, ricos e de ar angustiado. Bullying em um piquenique. Primeiros amores. Primeiros baseados. Um cavalo com o seu próprio quarto. Jovens damas da alta sociedade se comportando de maneira absolutamente escandalosa. Então, assim... Nada do que a gente espera de um romance de época. Então, eu tô mega curiosa pra ler, inclusive. E por último, eu recebi esse livro aqui, que é o livro da Lua. Inclusive, eu recebi numa época muito boa da minha vida, em que eu tô pesquisando muito mais sobre essas coisas. Que é mega curiosa pra ler. Ele é um livro que fala sobre as fases da Lua. Fala o que a gente tem que fazer em determinadas fases. O que que se espera da gente. Como que a gente tem que planejar a nossa vida. E como a Lua e os astros podem influenciar, de certa forma, nesse caso. Eu acho que, assim... Existem várias crenças acerca disso. Mas, eu acredito muito que... Sei lá, é bom saber, sabe? É bom saber que, às vezes, isso pode te ajudar de alguma forma. Então, eu fiquei muito curiosa pra ler. Eu venho procurando muito sobre isso ultimamente. Muito sobre horas iguais. E sobre recados de anjos da guarda. Porque eu sou dessas, né? Eu gosto de saber. Eu gosto de pesquisar. Então, eu amei receber esse livro. Inclusive, veio com uma pedrinha de lua pra gente usar de pingente. Eu amei a ideia. Amei a ideia. A Roco sempre surpreende, né? Essa é a realidade. Ele é um livro lindo por dentro também. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, ele é todo decorado. Todo azul também. Ele é inteiro com esse azul da capa. E, ele tem várias decorações. Vários desenhos sobre a lua. Pra explicar tudo certinho, sabe? Ah, eu gostei muito. Tô louca pra ler. E, assim que eu ler, eu trago pra vocês. Pra a gente comentar, né? Pra gente falar se gostou, se não gostou. Enfim. Todas essas coisas. Deixa aí nos comentários qual desses livros você tá louco pra ler também. O que você quer ver aqui no canal? Quer ver vlog de leitura de algum desses livros? Deixa aqui nos comentários. Quer sugerir outros livros? Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, pode ser que você goste desse outro vídeo aqui meu. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente que saiu aqui no canal, que é esse daqui. E, claro, não esquece de se inscrever no canal. Nessa minha fotinha aqui em cima é só clicar e se inscrever. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.